Você acredita que você pode estar perdendo views por um erro estúpido? E esse mesmo erro que eu já cometi no ano passado. Então eu tô aqui pra te alertar desde já pra você parar de fazer se você estiver fazendo isso. E é uma coisa que a gente não percebe logo de cara. Eu sou Kaique Pereira, caso você não me conheça, seja muito bem-vindo ao Escola para Youtubers. E logo de cara eu quero começar com você olhando duas capas de vídeo. Então essa é a primeira delas. Então você pode ver que ela tem um layout bonito, ela chama atenção, né? Inclusive eu tenho aqui os resultados dessa capa pra te mostrar. Se a gente pode ver aqui, ó, esse vídeo fez 60 mil views. O CTR dele não foi ruim, foi 6%. A média do Escola é entre 4,5, 5,5. Então se deu 6, já foi um pouco acima. Então eu tive resultados muito bons com essa capa, que se mostrou ser muito interessante. Porém, dá uma olhada nessa segunda capa. É de outro vídeo, fala sobre outras coisas. Porém, elas são um pouco parecidas, na verdade. E o que acontece se você faz capas muito parecidas em dois vídeos do seu canal? Bom, o que acontece é que vai dar zica. Porque a gente não pode usar capas muito parecidas consecutivamente. Então eu postei um vídeo que tem essa capa. O próximo que eu postar não pode ser um com essa capa. Porque elas são muito parecidas. Porque se aparece a primeira capa pra uma pessoa, pra um usuário. E esse cara clica, assiste, gosta. E amanhã eu vou lá e posto um vídeo com essa outra capa. O que que acontece em muitos, muitos casos? A pessoa bate o olho nesse vídeo novo que você postou e fala Ah, pera, eu já assisti esse vídeo. Porque você tem que lembrar que a gente não tá vendo a miniatura grande. A gente tá vendo duas miniaturas bem menores do que isso aqui que eu tô te mostrando. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Pras pessoas não acharem que já assistiu o vídeo. Isso acontece e acontece muito, tá? Ah, mas o texto tá diferente. Mas a pessoa não tá olhando, como eu falei, a página, a sua capa como uma só. E a partir do momento que tem muitas outras opções na página de busca, na aba de recomendados. A pessoa não vai olhar. Ah, mas será que eu já assisti esse vídeo aqui? Peraí, deixa eu pegar, deixa eu descobrir qual o vídeo que eu assisti ontem. Como, como. Então aqui tem o como, aqui tem o como. Crescer, crescer. Sem, no. Ah, não, tá diferente. Gente, então isso não acontece, né? Então muito cuidado com capas muito diferentes. E ao mesmo tempo, o desafio tá justamente aí. Em que você não pode fazer capas muito, muito iguais. Mas ao mesmo tempo, elas têm que seguir a identidade visual do seu canal. Pra pessoa bater o olho e saber que é do teu canal. Então ela tem que ter uma variação. Seja de cor, seja de tipografia. Mas mantendo a identidade do teu canal. Então se o teu canal é vermelho, roxo e branco, você vai continuar usando vermelho, roxo e branco. Só que de que outra forma você vai usar eles? Pra não ficar tão parecida com o vídeo que você acabou de postar. Senão, vai cair no que eu te falei e as pessoas vão acabar não clicando. E eu nem devia estar falando, tá? Porque eu já falei bastante. Mas tá rolando o aniversário de escola para o YouTube. A gente já tá no nosso segundo dia. Cheio de conteúdo exclusivo e gratuito pra você. Se você ainda não tá participando, ainda dá tempo, tá? Então clica no primeiro link aqui do Telegram. Porque tudo tá rolando lá nesse grupo fechado. Lá nesse canal fechado no Telegram. Só pra quem tá lá dentro. E se você não quiser perder. Porque vai ter presente aí dentro do conteúdo todo. Clica no link aqui embaixo pra ir lá participar. Porque tá sensacional. A gente se vê então lá no Telegram. Até a nossa próxima aula. E tchau!